Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Sakamoto para mais um vídeo no Tudo X Misturado. Nesse vídeo eu vou provar o que? Duas maçãs da Zomo, que não é o último lançamento da marca, mas chegou de certa forma aí recente no mercado brasileiro. Mas antes de falar de paladar, de olfato, é o momento do How To Pack. Se liga só nesse preparo. Roche preparado, setup e montado. A minha escolha para esse vídeo é o Sakura Flower do Temple by SKMT. Esse rosa lindíssimo e sutil ao mesmo tempo. As partes de inox também estão presentes. Pegador, tela, up e downstand. Vamos falar do nosso Roche Monji Ruka modelo Himalaya gold preto. Preparados com o que? Com aquele carvão que está bem aceso, de ótima qualidade, que é Rainbow Jumbo. Duas peças, tá certo? Mas também tem a versão Slim, Cubic Bis, para todos os gostos. Mas vamos falar a respeito de duas maçãs, que é um sabor muito tradicional. Falando aí do mundo oriental, países árabes, entre outros, é o sabor mais clássico que a gente tem aí no mundo da xixa. E o consumo é gigantesco até os dias atuais. Falando de países mais modernos, como o nosso, o Brasil, a Europa, esse consumo já não é tão grande, mas ainda assim tem essa representatividade da tradição. E fica bem claro aqui, na minha humilde opinião, que se você gosta ou não curte de maneira nenhuma esse sabor, não significa que você é mais raiz ou mais moderno. Significa que você tem uma preferência por outros sabores, tá certo? Mas falando a respeito da composição, o que é esperado quando se trata de um sabor de duas maçãs? A predominância do anis estrelado, uma especiaria presente não só aqui no mundo da xixa através desse sabor de duas maçãs, mas também nas bebidas e também sobremesas. Gastronomicamente falando, o anis, ele tá bem presente aí em algumas culturas, tá certo? E o que acontece desse anis? Por ser uma especiaria, assim como, por exemplo, a canela, é rico em sabor, então tem aquela potência que causa aquele famoso 880. Ou você gosta desse sabor ou você passa longe. Essa é a grande verdade a respeito de duas maçãs. Aqui falando dessa produção da Zomo, né? Que é uma marca que a gente pode falar de brasileira, por mais que seja fabricada no Paraguai, mas ainda tem as suas raízes brasileiras. Através aqui do olfato, dá pra sentir realmente uma duas maçãs bem assim mais tradicional. Tem algumas versões com uma redução no anis, a presença um pouco maior das frutas, mas aqui a gente tem um anis como predominância, um aroma bem adocicado, o que é clássico aí da proposta original de duas maçãs. E o que chamou bastante atenção foi em relação ao tabaco, porque papado com a coloração vermelha, trazendo essas características que já são conhecidas, né? Do produto, não vou dizer o original, mas aquele mais popular. Falando das marcas como NACLA e Alfaker, essas duas aí estão ao redor do mundo, fazem um grande sucesso. E o carro-chefe de ambas é o famoso 2 apples, dá duas maçãs, duas manzanas, enfim, as suas traduções aí ao redor do nosso mundo. Então, falando inicialmente de olfato, tá muito parecido com a proposta mais popular, tá certo? Mas chegou a hora de fazer a degustação. Posso, Patrick? Claro. Aproveitando, você já experimentou pedir pra que você não falasse nada durante qualquer momento dessa gravação ou antes, mas quero saber a sua conclusão, que você já experimentou, falou pra mim que já fez mais de um rocha, então tenho certeza que você já tem a sua opinião formada e ela conta muito aqui no nosso canal, fechado? Fechado. Depois que você fumar, eu falo. Posso? Pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu vou falar a verdade que eu tô surpreso com esse sabor, porque já desde a parte, na hora que eu abri a embalagem, eu senti esse aroma potente, bem próximo daquilo que eu já vi experimentado nas marcas que eu citei pra vocês, a Nacle, a Alpaca, aqui no paladar é algo bem bacana, porque o anis, fazendo até uma analogia ao nome, é a estrela deste sabor, ele é adocicado sim, na minha opinião, ele não é um sabor doce, assim a ponto de ser enjoativo, e aqui da mesma maneira tem um ótimo equilíbrio pro meu paladar, mas esse anis chamando a atenção, cara, me deixou aí com pontos bem positivos a respeito desse sabor, porque quando se trata de duas maçãs, é isso que eu espero, tem pessoas que falam, saca, eu acho que duas maçãs é muito forte por esse anis, se tivesse uma possibilidade de redução, seria melhor pro meu paladar, e eu entendo perfeitamente, mas de acordo com o que eu gosto, esse sabor tá entregando aí realmente uma proposta muito, mas muito interessante, vale a pena ressaltar que por ser feito por uma marca brasileira, ele tem um volume de fumaça até maior do que a gente tá acostumado, porque duas maçãs, pelo que eu aprendi e venho aprendendo até hoje, a proposta da degustação é obtenção maior possível de sabor e a fumaça em um segundo plano, e aqui dá pra até colocar a fumaça não necessariamente na mesma linha do sabor, só que com um volume muito maior do que eu tô acostumado, é só uma característica, porque o importante pra mim é o que tá aqui dentro e como tá desempenhando este sabor, tá muito, mas muito legal, tem algumas pessoas que gostam de misturar, enfim, fazer algumas adições, seja de menta, eu particularmente gosto dela mais sozinha, mas não sou nada contra as possibilidades de misturas, afinal de contas o nosso Brasilzão, ele é feito dessas misturas, dessas combinações e colaborações, que um sabor como esse pode ganhar em novos rumos, novos ares literalmente. Patrick, você que já experimentou, por gentileza, passa aí a sua conclusão, a sua observação a respeito dessas duas maçãs. Ó, no geral, eu gostei bastante, porque, como você falou, o sabor se assemelha bastante, né, aqueles que a gente já tá acostumado, mais tradicionais, só que tem esse quê de modernidade, né, um tabaco mais resistente, apesar de ser parecido, ele é mais resistente, então a gente, bom, a gente não fuma hoje em dia o carvão vegetal, né, a gente fuma geralmente o rocha e fúnel, então acaba unindo aí uma modernidade, junto com uma coisa mais tradicional, um sabor mais tradicional. Muito bom esse ponto que você ressaltou a respeito do carvão, né, porque aqui a gente tá com carvão de fibra de coco, e de fato, né, Pata, não dá pra ser, assim, hipócrita, a gente utiliza carvão de coco o tempo todo, ou no máximo das possibilidades, e duas maçãs, tradicionalmente falando, ele é degustado aí com carvão de origem vegetal, que produz uma quantidade de calor inferior se comparado aos feitos de fibra de coco. E particularmente aqui, em questão de resistência de sabor, ele tá desempenhando de acordo com o nosso uso mais convencional, não significa uso certo ou errado, mas aquilo que tá mais de acordo com a nossa realidade. Tanto que eu escolhi um rocha e fúnel pra fazer essa degustação de um jeito bem, assim, do cotidiano, né, de uma coisa que eu degustaria, assim, em qualquer momento, sem precisar de um rocha de barro, ou de uma bacha, enfim, de qualquer outro aparato que não seja aí diário, né, que não esteja nas minhas sessões. E passou por um teste muito legal aqui no nosso canal, eu me surpreendi, a qualidade tá bem bacana, e essa embalagem grande aí, se não me engano, vem 250 gramas, então pra quem quiser adquirir, eu não vou saber exatamente os lugares onde tá disponível, mas pra você que é apreciador deste tipo de sabor, eu vou falar bem a verdade, vale a pena você experimentar. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, um grande beijo, um forte abraço. Fui!